Música Deixa eu falar uma parada As meninas hoje em dia quer ficar turbinada Liga com cirurgião, uma cooperação Foga um milhão e fica com dois menhão Quantas acham isso eficaz? Eu gosto de todas essas naturais Não vai ficar bobado igual o Stallone Minha linha de peitão é a maçã do silicone Eeeeh 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 A noite é da maçã É lógico O curso do brilho da lua Eeeeh Eeeh Eeeeh 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 Eeeh Eeeeh E aí